O amor é muito bonito E tem tempo que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Você é o amor maior Dos maiores que tive na vida Imagine só Uma longa estrada Você é o fim da picada Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mas um dia pra minha surpresa Você me falou Do seu amor por mim E me deixou feliz O amor é muito bonito E tem tempo que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Música Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mas um dia pra minha surpresa E você me falou o seu amor bonito E me deixou feliz O amor tá muito bonito E vou na faixa Nós derrubamos A mulher brava Nós amassa Se botar cerca Nós pula Se botar forró Nós dança O vaqueiro é testado Não tá bom aqui Dá mel Vaqueira marretada Derriba um bote de chapéu O paredão tocando Forrózinho agoniado Minha vaqueira vem jogando Pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro Pega a queira Arrasta nega O solinho vai tocar E vai fazer subir poeira É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez E quer sentar o devideiro Ô vaqueira diferente É disso que ela gosta Na frente do paredão Porrazinho agoniado Pra descer até o chão Pode descer com a chasse Manda a boia O vaqueiro é o vaqueiro testado Cuida Ô vaqueiro diferente Manda a boia Vai viu Vai viu Cuida pra não empurrar A garra Fico na faixa Nóis derruba Mulher brava Nóis amassa Se botar cerca Nóis pula Se botar forró Nóis dança O vaqueiro é testado Não tá bom Aqui tá mel Vaqueira Marretada Digipão Bote chapéu O paredão tocando Forrózinho agoniado Minha vaqueira vem jogando Pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro Pega Quem não tá Raça nega O solinho vai tocar Aí vai fazer subcoeira Toma 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 É o bebêzinho Vai diferente É diferente A pegada Do vaqueiro Se tu avisa E quer sentar O devideiro É pra levantar a poeira É o bebêzinho O vaqueiro testado É disso que ela gosta Na frente do paredão Porrazinho agoniado Pra dizer Até o chão Cuide Manda boa Que o bebêzinho é preparado Pra quer testado É diferente A pegada Do vaqueiro Se tu avisa E quer sentar O devideiro Isso ali é diferente Manda boa Viu Final que Cláudio Oliveira Produções O vaqueiro É diferente Respeitado Produtor Diretamente Na barra Deixar sua barriga Cuida Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Você sabe mexer Com coisa de comer O seu negócio aberto Me chamou pra conhecer Conheci, gostei, comi Mandei uma caminha Comida de cerveja Comidinha mineira É um trem bom demais Quem come, quem conhece Não esquece jamais Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Com o mais brasileiro Saborão tem igual Tem a estrangeira Que é muito especial Eu tomo a japonesa E também a portuguesa O carro do vagabão Saque pra esquentar Vinho pra completar Mas na hora do vir Ela não dá pra comparar Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Negócio de cabelo É o que mais grande dá Mas os sabedeideiros Não te deixam andar Eles são os pioneiros Então vê no seu lugar E guerreiros com divinos Fazem se deslizar Não dá pra encarar Não façam se deslizar Nem joga o cachangar Melhor deixar pra lá Uma corridinha boa Simplesmente me fascina Dá dinheiro e dá prazer É o negócio da China Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Você Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer E eu levei você pra Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrada que não vai parar Pra me enriar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Gente, por favor, vai lá pra gota O meu coração se partiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste O ritmo dos fios ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste O ritmo dos fios ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Tomara que eu não tenha Ela chega tão beia e tão bela Puxa as coxinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala, ao lado Atende o telefone e anota os recados Coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Sonorização Roberto Sol E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar num tribunal Sei a cadária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com uma série sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender E o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício É um dever do seu ofício É um dever do seu ofício E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária 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 Eu não vou se esquecer de você Seu giro muito difícil pra mim Fica porque me deixou tão sem sentir Vem, dedinha, meu amor Vem, dedinha, meu amor Se quer ver, canta, senta isso que eu vi Quando a cabeça me dá pra ver Quero morrer se você me derrubou Vem, dedinha, meu amor Vem, dedinha, meu amor A solidão é acabar comigo Me deixou tão sozinho Vem, dedinha, meu amor Vem, dedinha, meu amor Vem, dedinha, meus amores Vem, dedinha, meu amor Vem, dedinha, meu amor Vem, dedinha, meu amor Sem você ainda se importa com o meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você, meu bem Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Esquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando esqueço de mim Me envolver seu corpo e esqueço do mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me demora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você, meu bem Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Esquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Diablando esqueço de mim Me envolver seu corpo e esqueço do mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me demora Porque a noite chegar E o tempo que eu bravo E as luz gigante E as luz gigante E as luz gigante Meu corpo foi Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca 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 vai ter Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Pra te convidar Para um passeio Pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Nesse dia Todas as flores Vão se abrir E o sol Bem mais bonito Vai se por E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Eu já estou ficando louco Eu te adoro e te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo Te quero Te adoro e te tudo Sua alegria Me alegra Me diverte Quando estou junto a você Você dá tudo de bom Dá abraço Me dá beijo Me dá tudo o que eu quiser E é por isso E é por isso que eu não troco Meu amor Por nenhuma outra mulher Porque Te amo Te quero Te adoro e te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo Te quero Te adoro e te tudo Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo Que eu sonhei um dia Em uma mulher Por isso que eu te amo Te quero Te adoro e te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo Te quero Te adoro e te tudo Porque Te amo Te quero Te adoro e te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo Te quero Te adoro e te tudo Por isso Te amo Te quero Te adoro e te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque eu te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso não te amo e te quero E a equipe Dário Gravações Dário Gravações Triste sentado aqui nesse jazim Olha assustado em volta de mim Só borboletas Borboletas São borboletas que beijam as flores As multipliclores Borboletas 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 Era uma borboleta Borboletas Elas aumentam a minha ilusão Compartem minha solidão A todo instante Tão lembranças em lembranças de alguém A borboleta que era o bem Tudo está tão distante Borboletas 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 Era assustado em distante Borboletas Que era o bem Que era o bem Que era o bem Que está tão distante Borboletas 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 Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que linda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você se movendo Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você se movendo Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Dá muito tempo eu sonho Neste momento, meu amor Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo, amor Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você se movendo Desliga a luz do telefone, amor 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 Só vocês, desliga a luz do telefone, amor 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto